Em Foz do Iguaçu, uma mulher foi baleada na perna, dentro da própria casa. Vamos ver. O SEAT chega no Hospital Municipal trazendo Silvana Rodrigues da Silva, de 27 anos. Ela acaba de levar um tiro na perna e dá a entrada no pronto-socorro. Para os socorristas, a mulher disse que não viu nada, que estava com a filha na sala de casa, no Jardim Patriarca, quando ouviu uma conversa do lado de fora. De repente, sentiu a perna ficando quente. Mas, neste momento, percebeu que havia sido baleada. Ela, então, ligou para o corpo de bombeiros. No hospital, vão verificar se a bala atingiu o osso e se houve fratura. Mesmo com o ferimento, a mulher passa bem. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito havia sido preso.